O próprio texto do Daniel 7 menciona que eles mudariam os tempos e a lei. E de fato, de fato, Roma cristã, o poder religioso de Roma, também politicamente falando, eles mexeram no calendário e mexeram nos 10 mandamentos. Quando se trata dos 10 mandamentos, eles mexeram de maneira muito descarada, muito escancarada. Se você pegar os 10 mandamentos que aparecem na Bíblia Sagrada, seja essa Bíblia ou a sua Bíblia, qualquer Bíblia do mundo, se você abrir a Bíblia em Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos, você vai ler os 10 mandamentos e vai perceber que aquilo que está no catecismo, que aquilo que se ensina na catequese, que aquilo que se ensina para criança, foi mudado. Por exemplo, a Bíblia fala que o quarto mandamento é para guardar o sábado, mas no catecismo romano, pede para guardar o domingo. Nos 10 mandamentos bíblicos, verdadeiros e corretos, diz para não fazer imagens e não adorá-las. Mas nos mandamentos que aparecem no catecismo, esse mandamento foi tirado, nem aparece. Nos 10 mandamentos de Deus bíblicos, o décimo mandamento fala para não cobiçar a mulher do próximo, nem as coisas alheias. Se você for para o catecismo, vai perceber que esse mandamento de número 10 foi dividido em dois. Porque eles tiraram o segundo mandamento das imagens, que fala das imagens, dividir o décimo em dois, para continuar dando 10, somando 10. Mas trocar o sábado pelo domingo. Tudo isso é o que diz Daniel 7, 25. Entendeu? Veja, Daniel 7, 25, vou ler outra vez. Ele fala exatamente assim. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudará os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ou seja, o poder religioso de Roma mudaria a lei, e o povo de Deus, os cristãos fiéis, estariam sob o domínio, a perseguição deles, por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Lembra? Que são os 42 meses. Que são os 1260 dias. Que são os 1260 anos da Idade Média da Inquisição da Perseguição. Uau, isso é extraordinário. É tremendo isso.